Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje é um arrume-se comigo pra sair com o boy, vou pegar um cineminha agora, mas é um arrume-se comigo real Eu estou saindo agora, nesse exato momento, com o meu namorado E eu resolvi mostrar pra vocês a gente se arrumando junto aqui, na correria, make, look, cabelo, tudo junto com vocês Se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o meu like, se inscreve no canal e me segue no Instagram, onde eu estou com vocês Então agora chega de papo, Oi, Cristo, Oi, nega, tudo bom? Oi, gente, vamos fazer aqui um arrume-se comigo Acabei de levar o cabelo, vocês estão vendo, né? E vou pentear ele aqui pra ele ir secando com o ar da vida, né? Com o ar do mundo Enquanto eu faço a make Aí depois eu arrumo o cabelo Sempre, gente Sempre, sempre, sempre Bom, gente, vamos começar aqui Fazendo o processo Eu vou, como eu disse na introdução, eu vou no shopping Um cineminha básico E eu vou pegar esse corretivo aqui, ó Da Aquarela, da Natura Eu amo esse corretivo, gente Ele é muito, muito bom E como eu tô bronzeada Tô passando só o corretivo Só o corretivo E um leve, assim, contorninho, sabe? Porque eu tô bronzeada E a base dá diferença no tom Eu gosto de passar só um corretivozinho Pra camuflar a olheira Desse jeito Com uma esponjinha húmeda Esponjinha húmeda é vida, eu amo Gente, olha como que ele é incrível Eu amo esse corretivo, sério Se você puder, adquire Bom, eu vou passar esse pó compacto Da Fens, ó E eu passo ele com uma esponjinha também Só aqui Onde eu passei o corretivo Mas ele vai ficar branco Calma Que tudo dá certo Fecha o olho Ele é como se fosse um pó translúcido Só que mais denso, sabe? Então eu gosto muito Aí eu pego Eu pego um pincelzinho Gordinho E espalho no rosto Viu? Que não fica estourado Não fica branco Show Desse jeitinho brasileiro Eu tô com essa mania de falar isso Desculpa Bom Agora vamos pro contorno Porque eu estou amando Esse aqui da Louis Ancy Se chama Crazy Girl E ele é um iluminador e contorno Entendi o compacto Iluminador e contorno Eu pego, gente E dou batidinha Porque olha isso O que sai aqui Iria carimbar no seu rostinho Então é bem importante dar batidinha E ó Traz pra cá Leva a sujeirinha pra cá Viu? Ai, ele é lindo Eu amo Mesma coisa aqui Aqui Traz a sujeirinha pra cá Aqui eu pego o iluminador Que também tem que tomar cuidado E passo aqui Como é de dia Passo bem pouquinho Olha só Ele é incrível, né? Eu amo Passo bem pouquinho mesmo Porque É dia, né, mores? Muita calma nesse momento Pra sobrancelha Fiz um vídeo aqui no canal Ensinando pra vocês Como que eu estou corrigindo Minha sobrancelha Eu vou deixar aqui passando Não tem segredinho A não ser Essa pastinha da Miss Larry Com uma sombrinha preta Ou da cor da sua sobrancelha Por que que eu misturo a pastinha Com a sombra preta? Porque meu cabelo é preto, né, meu amor? E tacar um marrom aqui na sombrancelha Não vai ficar legal Então eu pego E ó Começo Devagar Fazendo um tracinho reto aqui embaixo E vou pegando o produto Primeiro eu começo com a sombrinha, né? Com a sombrinha pretinha Desse jeito Assim eu pego a pastinha da Miss Larry Eu falo Miss Larry porque eu sou gringa É Miss Larry, Miss Larry, sei lá, gente Ó E vou passando por cima Da sombra preta A pastinha, gente Vai fazer Ela durar mais A sobrancelha dura mais A sobrancelha pigmenta Melhor Não escorre Não mancha Esses paranauê todo Eu amo Amo, amo Desse jeito assim Eu pego um pouquinho de base Ai, já tem Por que? Eu gosto da base Porque ela é mais fácil Pra espalhar, gente Eu não gosto de passar corretivo, não Eu gosto de base Porque ela é mais assim Maliável pra espalhar Então eu passo aqui, ó Eita Que eu peguei muito, né? Tem ganho Aí eu passo E fica assim Eu gosto que ela fica quadradinha aqui, ó Então eu passo aqui também Aí ela fica bem quadradinha aqui Se você não gosta Se você quer natural Aí é uma opção sua Aí eu pego Eu pego o corretivo Com a mão bem levinha Vou ir sumando essa base Aqui Olha a diferença Que dá Menina, arrasou Agora eu vou fazer essa aqui E já volto pra gente continuar Pronto, gente Sobrancelha feita Arrasou, bi Somos lindas Idênticas Ó E vamos pros olhos Pros olhos eu vou fazer Um esquematinho rosa Bem de leve Vou fazer essa Paletinha da Ludour Vou pegar esse aqui, ó Lázinho Cuidado que ele é bem pigmentado, gente É só pra dar um Um ar da graça Sabe? Ele é bem pigmentado, ó Cuidado Se você quer fazer só um ar da graça Tipo Tem alguma coisa na minha pálpebra Cuidado Agora eu vou fazer um delineado Bem fininho Com esse delineador aqui Da Natura Gente, o segredo é Tacar o espelho na sua cara Dentro de você Esse é o segredo Oi, tudo bom? Também vai ser suave Tive uma coisa bem suavinha mesmo E agora eu vou colar cílios, gente, ó Já tá aqui meus cíliozinhos Vou colar e já volto Tá? Esse aqui, viu? Mas tá bom Bom, gente Agora eu vou passar um marronzinho aqui Eu gosto de passar marronzinho aqui na parte de baixo do olho Esse aqui tá escuro, né? Caguei aqui porque tá escuro Mas a gente pega Pra clarear Esfuma que clareia Vamos passar a máscara Para uní-los E o gloss O batom E eu passo por último A make ficou assim Bem voo ali no cinema Agora vamos arrumar o cabelinho Corre, menina Que eu já tô atrasada Gente, eu vou passar esse protetor térmico aqui Da Prohal Cosmetics O Absolute On Eu amo ele Ele é protetor térmico Ele dá maciez Ele dá brilho Amo Car E simbora Gente, já sequei o cabelo Só com o secador ele fica assim Olha o brilho que ele tá, gente Lavei ele com sabão de coco Tô amando Vou gravar um vídeo falando sobre isso com vocês Mas Vamos lá agora Fazer uma chapinha Bem de boas mesmo E uns cachinhos E uns cachinhos Só nas pontas Ai Passa a chapinha E Nas pontas Vira Tcharam Caixinha Nas pontinhas Ó Passa a chapinha Caixinha Caixinha Nas pontas E assim vai, gente Gente, acabei, ó Ficou assim Com as pontinhas onduladas Aí eu jogo A franjinha Ficou assim, ó Agora vamos pro look Gente Gente, pus essa calça, ó E essa blazer Porque eu morro de frio No cinema, gente Aí eu vou pôr o blazer Mas falar Mas tá lá mesmo Porque Tá um hormasso Mas o ar-condicionado Do shopping Me mata E Minha bolsinha E foi, gente Vim aqui pro espelho Pra mostrar melhor pra vocês, ó Eu estou de tênisinho Com palha Essa calça, ó Essa blusinha E o blazer E ficou assim Ai, gente Foi isso O vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe meu like Se inscreva aqui no canal Comenta muito, muito, muito Pra eu saber que vocês gostam Desse tipo de vídeo Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau